Agora pai, eu dou meus pecados, eu dou minhas falhas, meu Deus em nome de Jesus, segura nas minhas mãos, me dá mais uma oportunidade, a partir de agora pai, em nome de Jesus, eu dou meu coração pra chorar por ti, pai. Agora pai, eu dou meus pecados, eu dou minhas falhas, meu Deus em nome de Jesus, segura nas minhas mãos, me dá mais uma oportunidade, a partir de agora pai, em nome de Jesus, eu dou meu coração pra chorar por ti, pai. Amém.